Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid e hoje um Project Zomboid um pouco diferente né como vocês podem ver aí provavelmente na thumb e na descrição do vídeo descrição não né do título do vídeo né hoje hoje eu quero pelo menos pelo menos sobreviver 24 horas um desafio muito interessante né eu não sei se é possível eu não sei se dá para passar de 24 horas eu não sei não sei se dá tá mas eu tenho meio que uma estratégia bolada na cabeça aqui para tentar sobreviver pelo menos 24 horas nesse desafio o desafio consiste no seguinte tá eu tô usando dois modos tá que é o minimal display bar né que mostra é a saúde fome essas coisas são pequenas barrinhas que vão aparecer aqui em cima e o combate text né que é o para ver a vida dos zumbis tá eu tô com esses dois modos estalados né o desafio consiste em ir no modo desafio um dia de cão que por si só já é difícil para caramba né quem conhece você aí Project Zomboid sabe da complexidade mas não apenas isso tá a ideia é ir com todos os status negativos possíveis tá o único status negativo que eu não tenho aqui são dois na verdade né não é o único não são dois que é o surdo né porque o próprio problema de surdo não é nem que vai dificultar mais a parte da gameplay não é essa questão a questão é que vai perder imersão para quem tá assistindo porque não tem som nenhum o jogo entendeu não tem o personagem ele não ouve então não tem barulho nenhum no jogo tá então acho que o surdo ia tirar um pouco da imersão né e entre agora fóbico e claustrofóbico eu preferi o agora fóbico né que entre em pânica ao ar livre porque o claustrofóbico ele pode atrapalhar para caso a gente consiga sobreviver algum tempo para procurar algum abrigo tá porque é complicadíssimo por si só provavelmente irei tentar várias vezes né que a gente precisa aqui de um certo RNG para pelo menos aqui no começo ficar vivo algum tempo tá mas a ideia é sobreviver pelo menos 24 horas nesse desafio né provavelmente é um desafio de um episódio só duvido muito que que isso aqui dure mais do que um episódio né mas vamos lá e quem é que vai acompanhar a gente nessa trajetória temos aqui os é ninguém né esse é ninguém o cara né encheu a cara né ficou muito louco chegou em casa tirou toda a roupa deitou na cama e dormiu de repente do nada o cheiro de queimada acordou com a casa pegando fogo né completamente bêbado ainda com caco de vidro alojado na virilha porque sabe-se lá como ele se machucou sangrando a casa pegando fogo e no meio de um apocalipse zumbi que estourou enquanto ele dormia olha aí Zé ninguém tá ferrado ou não tá vamos ver vamos iniciar aqui o jogo e vamos ver até onde Zé ninguém consegue ir tá é a ideia do desafio é toda vez que morrer tá tem que sobreviver de 24 horas se não conseguir toda vez que morrer tem que voltar do zero tá não é para recomeçar no mesmo mapa porque se recomeçar no mesmo mapa a área ali onde você tá provavelmente já levou zumbis para outro lugar tal então perde né essa essa característica do desafio que é começar no meio ali do fervo né no meio do incêndio tal vocês entenderam né então sem mais delongas vamos lá a minha estratégia consiste basicamente em saber se tem um caminho para escapar vamos ver o que tem aqui opa lata de abacaxi e feijão venha no outro armário tem o que é uma assadeira uma forma redonda nada demais tem um banheiro aqui talvez tem uma pinça no banheiro se a gente der sorte não tem nada no banheiro vamos pegar aqui a cortina remover esse caco de vidro que tá na virilha rasgar esse lençol o pano rasgado rasga rasga e fazer um curativo aqui para pelo menos né dá uma segurada certo depois disso feito a estratégia consiste agora em tentar tentar tá arrumar um calçado como é que a gente vai arrumar um calçado a gente tem que tentar matar um zumbi e pegar pelo menos o tênis dele né para não ficar arranhando o pé e rasgando o pé tá chegando um zumbi mas é muito difícil que não esteja vindo outro se a gente der sorte a gente derruba esse aqui mata e pega o tênis dele rapidinho eu tô muito fraco tá tudo é muito fraco então não tem muito que ser feito a sapato vestir tá esse aqui é o mais importante o restante agora se a gente der sorte a gente consegue vestir tudo o hotel jeans aqui ó vestir beleza todo sapato tô com dor no pé direito que eu pisei no zumbi né e mais pelo menos eu tô meio que vestido já tem uma bandagem já é segurando estancando aí um pouco desse é desse sangramento né a minha vida provavelmente ela vai ir até a metade mais ou menos porque eu tô com dor tô machucado a ideia aqui agora é a seguinte é trazer esses zumbis aqui iniciais para esse canteiro central aqui tá e deixar que eles morram queimados tá enquanto eu vou girando aqui por isso que a ideia é ir atrás de um sapato mais rápido possível tá essa é minha estratégia inicial é arrancar uma cortina rasgar ela tirar o caco de vidro se der sorte encontrar uma pinça no banheiro tirar com a pinça o caco de vidro para não sentir tanta dor o cara tinha uma uma mochila ali ó é e aí só o tanto zumbi desse ano ali e estancar o sangramento né deixa eu dar uma corridinha aqui ó para cá não se queima não Marcelo tá doido passar por aqui tranquilo ó por enquanto tô indo bem tá com os sapatos no pé eu não vou me machucar andando né porque andar descalço uma hora agora você vai acabar machucando os dois pés e a ideia aqui agora é girar ficar girando aqui para matar caramba tem zumbi para cacete aqui o louco não sai para lá bicho eu vou ter que dar a volta olha tinha uma calça ali dentro da casa tá a ideia é atrair o máximo de zumbi possível que estão aqui em volta e deixar que eles queimem vivo tá vivo não é morto que eles são zumbi vocês entenderam tá é esse caso caso eu consegui me livrar dessa pequena horda inicial aqui né porque os zumbi estão pegando fogos que estão ficando para trás é talvez né eu tenho uma chance de sobreviver 24 horas e quem sabe até mais né então eu apelidei é esse desafio de desafio Jack Bauer né porque todas as chances estão contra você né e é o desafio aí de pelo menos 24 horas eu já tentei algumas vezes o máximo que eu consegui foi quatro horas até o momento né mas eu dei alguns vacilos também estão baseado nesses vacilos vamos ver se eu consigo ir melhorando minha game play conforme vai vai rolando este um zumbi parado ali bugou tá então se reparem que eu tô andando aqui em volta na vizinhança eu tô tentando atrair o máximo de atenção possível dos zumbis aqui em volta aqui né quanto mais um bio atrair em volta menos zumbi vai ter é para me atrapalhar nessa área aqui se você andar na velocidade normal aqui dificilmente algum zumbi vai te pegar tá não precisa andar agachado também e reparem que eu tô resfriado não não comentei mas faz parte do desafio estar resfriado porque você fica tossindo e espirrando tudo né e isso atrai de muito longe os zumbis você não consegue controlar o seu espirro e a sua tosse vamos lá vamos ter que tomar cuidado aqui ó porque eu peguei algumas latas e elas são pesadas atualmente a minha força tá capada ali em cinco né por causa de diversos status negativos eu não tenho força não tem agilidade eu não tenho um monte de coisa tá então é realmente complicado tá a gente tem um monte de ainda tem muito 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 da voltinha aqui por trás da casa e eu dei sorte que eu consegui pegar um sapato ali tranquilo tá geralmente você não consegue pegar o sapato e é um sapato bom ainda por cima e lá vamos lá gente vamos vamos escapar disso aqui não vai dar bom vai dar bom só tem que tomar cuidado aqui por esses zumbis aqui eles não estão para brincadeira não é bom que eu tô passando como eu falei né e os zumbis estão pegando fogo né os que estão ficando para trás eles ficam para trás mas ficam pegando fogo e tomando dano então querendo ou não o fogo é um grande aliado seu nesse desafio aqui tá não não encarem o fogo como um problema aqui no início aqui tá ele é o seu maior aliado porque é ele que vai garantir que você consiga limpar pelo menos essa área inicial né porque botar fogo assim no início do jogo assim não é uma coisa tão simples assim de ser feita tô conseguindo limpar boa parte acho que eu já consigo ficar girando aqui nessa área é um desafio extremamente complexo é quem gosta aí de projeto zumbóide de sobrevivência né porque tem gente que joga o próprio cada um joga da maneira como quer tá mas tem gente que joga projeto zumbóide por exemplo com mods de de arma tá aí ó do negócio do cara é sair atirando explodindo cabeça de zumbi não tá nem aí negócio do cara é é fazer um inferno né na cidade ó esse cara que tá cheio de roupa também ó tá caída ele já tem um corpo ali para mim e ele não pegou um fogo aquele ali tá mas tem gente que curte realmente a sobrevivência hardcore e eu acho que este modo aqui é para você tá eu tô com pneumonia tá então perdi velocidade de regeneração tô ansioso né porque eu sou fumante né eu tenho status negativo lá de fumante então preciso fumar tô com a boca seca é pouca sede ainda mas tá bom é ferido né só na virilha ainda bem que eu consegui achar o sapato então é eu não vou perder mais vida que isso aqui se eu conseguir manter dessa forma ao cara ali tinha um relógio e é a tá tem outro status negativo que eu não tenho né que é o o analfabeto tá se caso conseguir sobreviver o suficiente para ler alguma coisa para ler um livro né alguma coisa ok né mas eu acho difícil mas de qualquer maneira ele é um aprendiz lento né ele usa os demais status negativo ele tem é porque não dá para ter ser aprendiz lento né leito acho que é não aprendiz lento é o que não pode ter ao mesmo tempo com analfabeto e olha eu acho que eu consegui puxar a maioria dos zumbis da região já eu tô perdendo vida ainda mas acho que vai até a metade essa perca de vida minha aí é isso aqui eu deve ter nego assim isso aqui agora roendo as unhas né porque tem cara que se assusta só de ver o zumbi de longe nesse jogo aqui cara fica desesperado quando viu um zumbi de longe não se preocupa não galera eu também era assim quando eu comecei a jogar o project zumbóide nossa mano eu vi um zumbi agora que eu vou fazer que eu vou fazer eu não tenho arma não tenho nada se preocupa não galera é experiência mesmo joguinho que quanto mais você joga mais safo você fica né mas você sempre acaba morrendo por causa de um vacilozinho de nada uma besteirinha você morre é sempre assim eu preciso me desvencilhar desses zumbis aqui se eu conseguir me desvencilhar deles talvez eu tenho uma roça tá vendo chegou mais um aqui ó o problema é que eles vão vindo de longe é eu ter colocado roupas também é bom que eu tenho uma chance aí dos zumbis não conseguirem me morder ou me arranhar nessa distância aqui e eu tô tossindo pra cacete não para de tossir vamos embora vamos embora aqui vamos dar uma acelerada aqui caramba essa essa menina aqui que tá de vestido aqui ou é ela não pegou fogo bicho olha só que filha da minha mãe eu vou tentar aqui derrubar né tentar fazer um esqueminha que eu dar uma corridinha aqui ó eu viro para o outro lado e vamos ver se a gente consegue derrubar eles um em cima do outro enquanto ele tiver em cima dela ela não levanta tá então manter essa distância aqui ó cai aí vamos pisar agora toma cuidado que pega fogo tá você pisar em cima do zumbi assim ó e tentar vai para lá ela não pega fogo essa menina tá com algum problema tá com defeito opa quase tomei uma mordida aqui de graça agora pesou em e andar pesado assim não dá não eu largar essa lata aqui larga essa lata de feijão também larga os panos também tá porque ficar acima do peso é dá dano tá vai piorando sua situação então tá caindo muito ali porque minha saúde caiu demais vamos lá de novo vamos tentar outra vez ele caiu empurra ela para cima dele droga caiu de novo aí fica aí mano fica aí olha o perigo que eu tô correndo aqui nice 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 opa peraí agacha agacha eu tenho que sair daqui dessa região mais rápido possível dessa região não né dessa área externa aqui porque tá frio vou tentar adentrar nessa casa aqui puta eu deixei o pano lá caramba era para ter pegado o pano colocado na mão aqui ó pano rasgado pega um equipar na mão primária minha vida vai que vai hein meu deus do céu é mano é muito é muito tenso isso aqui eu acho que eu consigo limpar o vidro aqui porque eu tô com o pano enrolado na mão ó então não machuca minha mão aí eu venho aqui beleza caí para dentro um lenço ótimo equipar na mão primária para abafar os espirros olha lá ele tá tem um pouco ali ó tá vendo conforme ele vai espirrando vai abafando ó vamos equipar esse jeans aqui na verdade eu precisava mesmo era do que acho que não tem mais zumbi nenhum dentro dessa casa aqui ó eu vou tentar entrar no banheiro será que pegou fogo vou me lavar me lavar para evitar aí uma infecção olha como eu tô sujo você tá maluco será que tem alguma coisa para comer nessa casa aqui mano o lenço acabou já tá putz aí já voltei a espirrar de novo já tá daquele jeito papel higiênico eu não sei se o papel higiênico abafa acho que não a chin é abafa assim a lá a boa o papel higiênico serve para isso também não sabia ótimo ótima informação vamos tentar lavar aqui as roupas é lava o sapato evitar a infecção tá beber água beleza passou a sede vamos vir para cá para cozinha por favor tem alguma coisa para comer se tiver cozinha ainda aqui né beleza ainda tem cozinha o que que tem na geladeira presunto podre nada rolo de massa ah nossa um abdor de lata muito bom eu tenho lata lá fora rolo de massa eu podia equipar esse rolo de massa né na mão primária não tenho mais papel higiênico para segurar o a tosse nem o espirro mas eu consegui aqui um feito histórico já tá de ter ficado vivo talvez equipar essa calça aqui seja melhor que a outra né que tá ensanguentada libera aqui essa calça ó tá voltando minha vida ó ó o Marcelão tá na área tô recuperando a vida de volta vamos tentar ir lá buscar essa comida agora que eu tô com fome né a área aqui ficou bem diminuída agora a quantidade de zumbis vamos abrir essa lata de abacaxi nossa abridorzinho de lata salvou a vida do Marcelão não não deixa eu comer primeiro peraí toma ah dois não já pisa em cima desse aqui nice pra afastar um pouco a câmera aqui eu tô abusado aqui né Marcelão tá abusando da sorte um morreu o outro morreu essa área aqui é minha área de segurança tá essa área aqui é minha área atualmente é minha área de segurança o suéter pena que tá ensanguentado mas é melhor que nada 360 aqui da sobrevivência vestir tá eu preciso né me proteger contra o frio tênis ensanguentado vamos vestir a meia também quanto mais eu tiver é objetos pra aumentar a minha o meu isolamento térmico eu pesei agora é porque eu tenho tira essa cueca tira essa camisa tira essa lata vazia certo tem outra lata aqui mas vai me dar tristeza mas é melhor ficar triste do que ficar com fome ah não essa aqui eu pensei que era de de comida de cachorro mas não é não come tudo ah deu tristeza sim pô mais 10 vai aumentar ali minha tristeza mas tá bom tá bom bandagem suja é larga essa lata tem algum saco de lixo aqui perto tem um lixo aqui não tinha cadê cadê a lixeira tinha uma lixeira aqui mano tá vamos procurar mais alguma roupa aqui que seja interessante é pra mais isolamento térmico vamos vamos rasgar as que não são né rasga tudo eu só tenho que tomar cuidado aqui porque por causa do meu peso né voltou pra 6 ó o meu máximo de peso porque eu tô alimentado né muito importante e eu acho que deu né joga fora os panos sujos beleza fica com esse abridor de lata com esse rolo de massa muito bom tá indo bem tá indo bem minha vida está voltando galera firme e forte é dor né dano crítico mas tá retornando a minha vida aqui dentro tá um ótimo lugar pra ficar porque tem uma calça aqui dentro também mas ela não é jeans né jeans não dá tanto isolamento assim CD player o que que nós temos aqui uma revistinha vamos diminuir esse esse tédio aí vamos lá achei que eu tinha colocado a opção pra quando for fazer alguma tarefa aumentar a velocidade mas eu sou um leitor lento também estou com pneumonia tá se eu conseguir perder essa pneumonia putz mano aí é GG hein aí é GG pesaço se eu diminuir um pouco aqui essa apesar que eu não tô tão entediado assim né é mais é tristeza mesmo é não devia ter lido essa revista não perdi tempo à toa eu não consigo deitar pra descansar né pra dormir quer dizer mas como eu sou um cara que é tem um como é que eu posso dizer não tem um condicionamento físico tão bom assim né eu me canso muito rápido então essa barra aqui que eu tô recuperando aqui é a minha barra de deslocamento tá pra eu não ficar tão cansado assim porque os meus aspectos fixos são horríveis tá agora eu tô com um pouquinho de força ali que eu tô ganhando uma XP mas olha isso aqui eu sou um imbecil eu sou um zé ninguém tá e se eu tô vivo ainda até agora meu amigo é um milagre é um milagre eu ainda estou em dano crítico tá eu continuo espirrando mas isso aqui é importante ó ó a minha barrinha ali de frio ó ela tá subindo ela tá subindo né eu tô me aquecendo proteção temperatura é resposta corporal tá aumentando no centro né a minha resposta corporal de isolamento a calça tá bem isoladinha mas ainda falta isolamentos na cabeça eu preciso de roupas melhores então agora qualquer deslocamento que eu vou fazer é sempre com muito cuidado muita parcimônia se tivesse um pouquinho mais de comida aqui eu ia ficar feliz hein vamos ver o que eu consigo lavar aqui deixa eu eu não consigo lavar todas as roupas sujas deixa eu beber aqui água de novo pra não ficar com sede deixa eu me lavar evitar aí né é a camisa tá ensanguentada o suéter e o sapato né o sapato só tá molhado né eu posso secar essas roupas não seria uma má ideia né o fogão não funciona né não tem eletricidade por sorte ainda tem um pouco de água ainda mas lavar a camisa certo e lavar o suéter acho que acabou a água aqui três tem três só de água aqui nessa pia beleza tá o nível ali de de molhado ali ele vai caindo aos poucos né sozinho já já seca seca no corpo né quem lembra aí da mãe falando coloca que seca no corpo aí ó tá explicado agora de onde vem isso aí dá uma descansadinha de novo o dano já não é mais crítico tá o dano é muito grave o Marcelão tá voando tá voando no desafio mano acho que isso aqui é o mais longe que eu já cheguei tá sou um sobrevivente então eu preciso agora sair luteando as casas né atrás de comida só que cada avanço que eu faço ó tô do lado de fora ó a temperatura ó temperatura desabou vamos dar um um rolezinho né vamos ver se tem alguma coisa essa casa principal aqui é a casa que pegou fogo então talvez tem alguma coisa na garagem ali ó só que meu quanto mais eu ando pra um lugar distante desse ponto central aqui maior é a minha chance de dar de cara com um zumbi tá vamos ver se sobrou alguma coisa aqui forma não aqui é onde eu começo né mas tem água eu posso lavar aqui o meu suéter ó né é melhor ele molhado do que ele ensanguentado eu poderia trocar essa bandagem não seria uma má ideia eu tô com um corte profundo preciso de uma linha de sutura né não tem jeito pano rasgado joga fora o pano sujo certo beleza isso aqui vai vai sujar rapidinho tá vai sujar muito rápido isso aqui o que que temos aqui nada como é que tá aqui a situação o vestuário só a camisa e o suéter de gola molhado o restante tá tudo ok é muito importante se manter seco e limpo nesse jogo né principalmente nesse desafio aqui vamos tentar acho que eu consigo passar por aqui né consigo vamos tentar dar uma olhada o que que tem nessa garagem aqui pode ter uma arma vamos lá nada aqui queimou tudo aqui mano foi tudo na chon enquanto eu tiver do lado de dentro de algum lugar né eu tenho essa vantagem do aquecimento na hora que eu saio pra fora das casas né eu já começo a tomar dano ali de frio eu quero chegar naquela casa ali ó eu tô com muito medo de me deslocar pra muito longe pra lá tem uma floresta né deixa eu ver se eu consigo ver o mapa é pra lá tem uma floresta tem uma casa aqui uma casa aqui essa aqui é a que eu lutei agora há pouco vamos tentar entrar nessa casa aqui ó só que esses espirros acabam com o jogo mano nossa eu não devia ter equipado o papel higiênico aquela hora será que se eu equipar o papel o pano na mão ele ele não eu pensei que anulava mas não anula não mas pelo menos o papel higiênico anula né já foi uma uma ótima descoberta que eu não sabia pra mim o papel higiênico era inútil no jogo deixa eu equipar de volta aqui o rolo de massa equipar ali nas costas aí eu aperto um ele pega na mão ali né boa vamos tentar chegar naquela casa ali ó acho que a maior parte dos zumbis aqui da região eu consegui atrair pra ali quando eu tava pegando fogo hum uma churrasqueirinha ali hein churrasqueirinha ali top não tem janela essa casa que barulho foi esse aqui ó vem pro pai um dois três putz quatro não dá quatro não vai dar não deixa eu levantar aqui como é que eu vou lidar com quatro mano na paulada eu consigo ir diminuindo mais o tanto de vida que eu tiro deles eu sou muito fraco ixi tá vindo um monte podia ter pego o relógio né tinha um relógio aqui eu não vi agora eu não tenho mais o fogo pra me auxiliar tá eu devia ter trazido muito mais zumbis pra cá mas eu consigo enganar esses aqui pelo menos eu acho quer ver ó vamos lá vamos tentar aqui fazer um macete tá noite hein tá noite eu acho que umas dez horas eu já sobrevivi ó vamos lá eu vou entrar aqui ó certo eles vão cair aqui pra dentro eu vou passar por aqui e fechar essa porta certo com essa porta fechada agora eu acho que tá livre o meu caminho passei por umas roupas ali mas eu não quero arriscar vamos ver se deu certo parece que sim parece que sim nossa tá muito escuro cadê a casa tá aqui ó meu Deus do céu como tá escuro esses espirros nossa acaba mano acaba com você esses espirros vamos lá tem um zumbi aqui ainda tentar pegar ele aqui ó vai 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 tô errando o chute na cabeça eu tô de costa pra porta hein mano eu não fechei a porta quando eu entrei morre meu filho morreu deixa eu fechar essa porta né diminuir o barulho pro lado de fora calça jeans camisa tênis cueca tá comida por favor lata de cerveja podia beber né melhor que nada gente manter aí as calorias né diminuir a sede tá bêbado mas eu já tava bêbado mesmo uuuuh 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 peraí 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 vamos abrir essa lata não não peraí pô cadê os negócios aqui puxa 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 acho que eu vou pesar droga pesa aí joga fora a lata de cerveja vazia joga fora o que mais tô preso aqui mano sai pra lá é só um se for só um eu dou conta vai 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 tô pesado tô pesado tô um pouquinho pesado mas tô pesado floranja podre putz isso devia ter fechado a cortina né certo fogão não funciona não adianta tem água aqui tem alguma coisa ensanguentada não vamos abrir essa lata de batata certo e vamos comer tudo tá aqui é minhas calorias ó olha lá 590 e pouco olha lá 700 e pá aí é isso aqui é muito importante tá ficar bem alimentado é importantíssimo tá pra sua recuperação então mantenha-se bem alimentado quente né eu tô num lugar quente eu ainda estou com pneumonia mas eu tô indo bem sabe que eu precisava muito eu precisava sair desse lugar porque tem zumbis e sangue aqui o local não tá tá insalubre né o local tá insalubre é eu vou fazer o seguinte eu vou aproveitar que eu fui tão bem assim tá e eu vou encerrar esse episódio por aqui olha tem um relógio aqui vestir eu não acreditava que seria possível ir para o segundo episódio mas foi né eu passei pra dano grave ali tô bem alimentado tô sem sede né tô tossindo ainda putz se eu conseguir parar de tossir ó diminuiu ali meu tem que jogar fora aqui algumas coisas eu tenho um sapato a mais peraí equipa esse sapato que não tá ensanguentado aí e joga o sapato desaguentado fora muito bom beleza galera tô indo bem por incrível que pareça pode ser que o próximo episódio seja o último mas eu tô conseguindo sobreviver a gente se vê no próximo episódio olha aí ó olha aí olha aí valeu falou